Ele não me supera, só fica ligando A mocê tá bem, desliga a cinderela Sai da minha cola, estou com meu bem Acho que perdi meu amor Mas que bom que você chegou Não aceito que tudo acabou Eu vou lutar por esse amor Vinte e quatro horas me seguindo Onde ela vai eu tô Eu tô sofrendo com saudade Meu amor me desprezou Eu não quero ver você aqui Tudo bem, vou pra longe de ti Meu amor, hoje vamos sair Hoje não saiu tarde daqui Ele nunca tem tempo pra mim Tudo é trabalho, trabalho, trabalho Com o Rodrigo era bem melhor É uma bebê, você é muito bela Se estou com você, eu não tenho problema Vamos dar um rolê no parquinho Pois eu quero ver você sorrir E essa beleza sua, Deus que pintou Toda todinha pra mim Foi o destino que nos uniu mais uma vez Acho que estou apaixonado outra vez Não te largo nem por nada agora Achei a mais bela joia E inveja não vai acabar com o nosso amor, meu bem Foi o destino que nos uniu mais uma vez Acho que estou apaixonado outra vez Não te largo nem por nada agora Achei a mais bela joia E inveja não vai acabar com o nosso amor, meu bem